É para o ciático, para alongar o ciático, tá? Atenção à respiração, sempre. Sempre atenção à respiração, hein? Muito bem, vou fazer de lado. Afasta a perna assim, ó. Tudo isso é pro mesmo ciático, tá? Mas muita coisa que a gente já faz aqui, vocês estão acostumados. Abre o braço, força pra trás, olha pra cima. Cuidado, hein? Se fizer muita força, vai espocar. Subiu. Fechou. Respira. A sobra vai lá na frente. Sobe o braço. Arrebita o bumbum, ó meu bumbum. Não dá pra fazer igualzinho. Tá lindo. Aí, voltou. Relaxou. Cotovelo no chão, lá atrás. Estica. Encosta o braço lá na orelha. Respira. Está pra fazer na cama de vocês, quando acordar. Dá um tapa no marido, joga ele de cima da cama e alonga. Trocou. Troca de lado. Segura. Ou bota ele pra alongar com você, né, querida? Você dá uma porrada nele pra parar de alongar. Aí, volta. Respira. Assopra. Olha só. Vai trazer a perna direita e cruzar em cima da esquerda, ó. Tá, ó. Fechou. Cruzou. Engancha a mão esquerda na direita. Isso. Segura. Segura. Alonga bem lá do ladinho, aqui, ó. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Muito bem. Deixa a perna aqui apoiada no joelho. O pé não pode ficar mole, hein, durinho? Senta bem sentadinha. Subiu. Foi lá na frente. Ah, isso é ruim. Isso é ruim. Isso, trava. Isso. Isso. Tenta pegar lá no pezinho. Encosta a testa lá no pé. Bora. Ai, olha, machucou até a minha testa. Machucou a testa, batendo no pé. Tadinho. É a unha do dedão. A unha do dedão quebrou, Jesus. Vai, troca de lado. Cruzou. Esquerda em cima da direita. Braço direito segurando o joelho esquerdo. Vira lá atrás. Assim não, contrário. Aí. Olha lá atrás. Isso, isso. Puxa a coxa, coxa. Aí. Ao contrário. Você. Não, essa perna deixa. Só é o outro braço. Aí. Isso. O outro braço em cima. Essa perna deixa. Aí. Muito bem. Tá, gente? Cruzado, ó. Tá? Esquisito essa postura. Cruzou, cruzou. É aqui mesmo. Cruzou lá, ó. Pezinho em cima. Não deixa o pé ficar mole. Deixa duro. Respirou. Respirou. Assopou. Olha, parece uma alavanca. Não, uma alavanca não. Uma porta emperrada. Olha a festa no pé. Por que a gente tem que sofrer tanto para ficar se sentindo bem? Aí volta. Poxa vida. Nem tanto, viu? Esqueleto. Vira aqui, ó. Olha, olha, ó. Esse braço. Vai aqui dentro. O que que é isso? Vai. Abriu. Vem descendo. Vai lá embaixo. Encosta o ombro lá. Olha pra cima. Respira. Assopra. Quando vocês respirarem, vocês vão sentir lá nas costas. Respira. Assopra. Inspira. Se der, tira o braço que tá no chão e sobe. Olha lá na mão lá em cima. Ai, respira. Agora a gente travou aqui. Tem que chamar alguém pra ajudar, tá? Vai todo mundo embora assim pra cá. Troca de lado. Subiu. Vai lá, enganchou o outro lá embaixo. Deitou. Respira. Ai, muito bom fazer isso. Respira fundo, hein? Assopra. De novo. Vamos tirar a mão do chão. Aí, subiu. Olha lá na mão. É difícil mesmo. Isso. Voltou. Subiu. Respira. Assopra. Respira. Sobe quando você partiu. Joga a perna aqui, ó. Pro lado. Mão esquerda no chão. Puxa. Isso. 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 Agora, sobe a ponta do pé. Arrebita o bumbum. Muito bem. Volta. Olha de lado. Joga a esquerda agora. Primeiro no chão. Ai, eu fiz a esquerda. Puxa. Não tem problema. Puxa. Ai, ai. Vai. Passa o bumbum. Puxa. Continua. Passa. Termina como diz. Isso. Quando começa errado, tem pé. Termina errado. Subiu a ponta do pé, puxa. Vou prender. Isso, isso. Muito bom. Voltou. Afasta só um pouquinho os joelhos, ó. Joga o quadril lá na frente. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. É ótimo. Voltou. Apoia o pé. Subiu aqui. Juntou as mãozinhas lá no meio. Isso. Pegou com a mão direita lá no pé esquerdo. É. Isso. Segura. Agilhe isso. Trocou de lado. O outro. Segura. Isso. Isso. Já melhorou a força no punho? Melhorou? Melhorou. Dói menos. Aí vem andando, vem andando, vem andando. Parou aqui. Segura. Deixa nessa postura mesmo, ó. Respira, olha pra cima. Assopra, olha pra baixo. De novo. Mais uma. Queixo no peito. E a última. Subiu. Respirando. Assoprando. Vocês aí em casa também. Respirando. Assoprando. De novo. Respirando. Assoprando. Só abre uma. Faz a volta. Abre a outra. Faz a volta. Mais uma de cada lado. Respira. Sopra. Esse é bom. Respira. Sopra. Abre. Fecha, ó. Dá uma deslocada pra trás, ó. Abre. Fecha. De novo. Abre. Respira. Assopra. E faz eu cair também. Respirou. Namastê. Abre. 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 Abre.